O amor vive é o tema da nossa semana de oração. Vamos falar do incrível amor de Jesus e as crianças precisam sentir esse amor em você. Nós preparamos um lindo cenário para vocês. Aqui atrás de mim essa imagem é a capa do nosso manual. Mostra que Jesus vive e o túmulo está vazio. Essa imagem será disponibilizada para vocês usarem aí na igreja de vocês. Claro que não precisa ser assim tão grande como essa. Talvez você possa imprimir menor e colocar lá na frente para receber as crianças. Aqui do meu lado não podia faltar a cruz que vai ser usada no momento com as crianças. E aqui nós temos uma novidade o termômetro dos sentimentos. A cada dia nós vamos falar sobre um sentimento onde vamos ter histórias sobre ele e as crianças vão aprender muito. Então nesse termômetro aqui nós estamos marcando aqui a confiança, mas a cada dia vamos marcar um sentimento diferente e vamos falar sobre ele com as crianças. Já aqui comigo eu tenho a caixa do amor. Ah, todo dia vai ter uma surpresa diferente nessa caixa para as crianças. Logo aqui embaixo eu tenho essa caixinha aqui que é a caixa surpresa dos pedidos. É a caixinha de pedidos de oração de uma forma diferente. Aqui dentro as crianças vão receber esse envelope escrito intercessor. E aqui ela vai, quando ela abrir ela vai ver o nome de um amiguinho. Ou seja, um nome surpresa. A cada dia ela vai sortear, vai levar para casa e vai estar orando por aqueles pedidos colocados aqui. Vai ser muito legal, não vai? Então a cada dia um pedido diferente, uma oração por um amiguinho e uma família diferente também. Mas claro, nós teremos o momento da Bíblia, o momento de contarmos as histórias bíblicas para as crianças, mas que dessa vez a gente vai falar diferente. Nós vamos fazê-las adivinhar qual passagem bíblica nós estamos falando. E aí você pode se vestir de detetive, que tal? Você vai dar dicas e as crianças vão adivinhar qual é a passagem bíblica. A cada dia as crianças vão aprender um verso novo. Então faça com que elas decorem esse verso. A cada dia você relembra o verso do dia anterior. Faça também com que as crianças levem a sua Bíblia. E aqueles que puderem, marquem, abram a sua Bíblia, marquem com lápis de cor colorido, gravem ali aquele verso do dia. Agora vamos conhecer um pouquinho das sugestões de cada dia. Vamos para o nosso primeiro dia. Antes de começarmos a falar dos sentimentos, vamos mostrar para as crianças algumas imagens. Eu separei aqui algumas imagens para vocês. E essas imagens, olhando para cada uma delas, elas nos transmitem sentimentos diferentes. Será o que você sente aí quando olha uma criança assim, abandonada, faminta, com fome? E quando você vê um inseto assim, uma barata, que sentimento é transmitido? Ah, e um cachorro fofinho? A gente gosta, né? A gente fica feliz. Nós temos aqui um bicho preguiça e outras tantas imagens que você pode separar aí para mostrar para as crianças que trazem algum tipo de sentimento. E mostrar para elas que ao longo da vida nós sentimos vários tipos de emoções. Então vamos lá no nosso termômetro dos sentimentos saber qual é o sentimento de hoje. E no primeiro dia nós vamos falar sobre o amor. Será o que vai nos reservar esse dia falando desse sentimento? Para começar nós temos aqui a Bíblia. E antes de mais nada nós vamos sempre abri-lo e descobrir qual era o verso do dia. Mas lembre-se, lá no manual tem dicas, porque agora é aquele momento de você virar um detetive e dar dicas para as crianças de qual é o verso. Não se preocupe, porque todas as dicas estão lá no manual. E o verso de hoje é, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Primeiro João 4, 8. E através desse verso vamos dar continuidade à história do dia. E para a história desse dia, nós temos aqui ó, um coração cheio de fitas, que pode ser confeccionado da maneira que você achar melhor. Esse daqui é de EVA, mas pode ser de pelúcia, como aquele ali que a gente tem no nosso cenário e outras formas. Esse coração vem com algumas fitas e vai contar a história da redenção. Aqui ó, com a fita branca, você vai contar que Deus criou o mundo perfeito para nós vivermos. Depois entrou o pecado, infelizmente manchou tudo que Deus tinha preparado para nós. Nós temos aqui a fita vermelha, que é Jesus que morreu por nós, pelos nossos pecados. Na verde é Jesus nos dando esperança para vencer o pecado. E com a amarela, Jesus ressuscitou e um dia nós vamos morar com Ele lá no céu. Você vai contar essa história, é claro, com mais detalhes, usando esse coração e as fitas. Depois de contar essa história, você vai fazer uma dinâmica com as crianças. Elas vão fazer algumas mãozinhas com contorno das próprias mãos. E a gente vai colocar lá na cruz. Aqui na cruz, as crianças vão colocar as suas mãos para se lembrarem que Jesus tem marcas em suas mãos do que Ele fez por nós. Do amor dEle por nós. Se você não tiver uma cruz como essa na sua igreja, você também pode fazer uma cruz assim ó. Pequena e da mesma maneira, as crianças colocarão as mãozinhas aqui. Essa é a primeira dinâmica. Mas vamos ver o que a caixa do amor vai reservar para as crianças? A caixa do amor desse dia vai dar para as crianças um pequeno coração com as mesmas fitas contadas na história. Para que elas levem para casa e contem para outras pessoas a história que você contou. Chegamos ao segundo dia. E antes de falar as surpresas desse dia, eu quero te lembrar da nossa caixa surpresa dos pedidos e do envelope do intercessor. Não esqueçam gente, todos os dias as crianças vão pegar nessa caixa o envelope e vão levar para casa um nome diferente de um amiguinho para estar orando, tá bom? Mas será qual é o sentimento de hoje? Vamos lá no nosso termômetro ver qual o sentimento de hoje. Hoje nós vamos falar sobre felicidade e como ter Deus na nossa vida nos deixa mais felizes. Para começar ali com as crianças falando sobre os sentimentos, tenha com você algumas carinhas, feliz e triste. Entreguem para as crianças e fale sobre situações que as deixam feliz ou triste. E nesse momento elas vão levantar as plaquinhas para demonstrar para você os sentimentos delas. Para continuar, nós vamos aprender o verso do dia. Então, pegando a Bíblia, sem se esquecer da sua lupa, afinal você é um detetive e vai desvendar as pistas do verso do dia. O verso de hoje é A história de hoje vai contar sobre a criação. Prepare uma caixa ou um baúzinho como esse e daqui vai tirando elementos da natureza e vai contando para as crianças sobre as coisas que Deus criou. Então, aqui a gente tem uma nuvem, peixes e assim você vai contando toda a história. Mas o principal que está aqui dentro dessa caixa são os nossos personagens Adão e Eva. Você vai contar para as crianças que Deus criou Adão e Eva para ser uma família feliz, alegre, viverem livres. Mas, infelizmente, por conta do pecado, não foi bem assim. Mas que Deus tem um plano para a família de cada um de nós. Para a dinâmica dessa história, peça que as crianças façam um grande círculo, ficando uma separada da outra. E aí você pega uma imagem, a maior que você tiver, de Jesus, para apresentar para as crianças. Ou você peça para alguém, vestido de Jesus, ficar bem ali no meio daquele círculo. Nós vamos pedir para que as crianças tentem se aproximar de Jesus o máximo que elas conseguirem. Assim, elas vão se aproximar uma das outras. E aí você vai explicar que quando a gente se aproxima de Jesus, a gente também se aproxima uns dos outros. Vamos ver o que a caixinha do amor preparou para as nossas crianças hoje? Aqui nós temos alguns cartões que as crianças vão confeccionar para as suas famílias. Pode ser assim, ó, com papel colorido. Aí você pode levar adesivos, tinta colorida, glitter, como você quiser. Ou até mesmo, você pode já imprimir alguns cartõezinhos para que elas desenhem no verso, ou até mesmo por cima dele. Chegamos no terceiro dia. Lembre-se sempre de fazer um louvor bem animado com as crianças. Faça gestos para que elas entendam melhor a letra da música e as grave. Tanto aqui, ó, na cabecinha, quanto no coração. E qual será o sentimento de hoje? Vamos ver aqui no nosso termômetro? Hoje nós vamos falar sobre a paciência. E para a paciência, nós temos uma dinâmica bem legal para fazer com as crianças. Você vai precisar de um vasinho assim de terra e algumas sementes. Pode ser qualquer uma semente. Na frente das crianças, você vai plantar essas sementinhas aqui na terra. E vai falar para elas assim, Agora será que é só esperar meia hora e a gente já pode colher beterraba? Será? Claro que não, né? E aí a gente vai mostrar para as crianças que muitas coisas a gente precisa ter paciência. Paciência para esperar. Por exemplo, outra coisa que vocês podem mostrar para elas é que... A gente precisa ter paciência para que uma fruta também amadureça, para que a gente possa comê-la. Aqui eu tenho bananas, mas você pode usar outras frutas para apresentar para as crianças. E sempre, depois da dinâmica, nós vamos abrir a nossa Bíblia e fazer com que as crianças adivinhem qual o verso do dia. Vamos lá? O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Segundo Pedro 3, 9. Não se esqueçam de todos os dias repetir o verso do dia anterior com as crianças. Assim elas vão memorizar mais rápido. Hoje, na verdade, nós vamos contar três histórias. Você vai contar a história da moeda perdida. Você pode usar até uma casinha simples como essa aqui, feita de papel, e você vai colando aqui as moedas e contando para as crianças o que aconteceu. Como são três histórias, as três vão ser de forma bem breve. A segunda história é a história do filho pródigo. E aí você pode usar personagens assim como esses que eu estou usando, ou até mesmo materiais bem simples, como esses copos descartáveis, para serem os personagens do dia. E a última história, a historinha da ovelha perdida. Você também vai mostrar para as crianças de forma bem rápida essa história. Essas três histórias mostram que Deus não desiste de nós. Ele usa de todos os meios para alcançar o nosso coração. E aí para finalizar, você pode usar com as crianças esse quadro aqui, que diz assim, essa pessoa é importante para Deus. E aí eles vão ter o momento de tirar fotos, você pode deixar em algum lugar. E temos até uma outra sugestão, se você não quiser usar assim, uma outra sugestão é uma plaquinha assim que você pode confeccionar e também vai servir para as crianças tirarem foto, apresentar para as famílias, vai ser bem legal. E agora vamos à caixa do amor. Na caixa do amor de hoje, as crianças vão ganhar um coração. Meu coração é de Jesus. Na verdade, elas vão ganhar dois corações. Porque um coração elas vão colocar nelas e o outro coração elas vão levar para casa para entregar para alguém que também precisa entregar o coração para Jesus. Então, nesse momento, é o momento de incentivar as crianças a entregar de todo o coração a sua vida a Jesus. No quarto dia, vamos falar sobre a gratidão. Esse sentimento tão importante no coração de todos nós. E para falar sobre a gratidão, a dinâmica vai ser bem legal. Vamos brincar de bola. E nessa bola, nós vamos jogar para as crianças. Elas vão jogar umas para as outras. E quando ela receber a bola, ela tira uma palavra que representa o motivo de gratidão. E aqui eu tirei a palavra família. E assim você vai conversando com as crianças sobre os motivos de gratidão. Cada uma que receber vai tirar uma palavrinha. E o verso de hoje é... Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Salmo 107, 1. E com esse verso, vamos apresentar para as crianças a história da viúva pobre. Temos aqui uma taça, representando Jesus. Essas taças menores, representando aqueles orgulhosos que estavam ali dando as suas ofertas. E esse copo bem simples, representando a viúva. Dentro dele, você vai colocar as moedas com muita força, representando os orgulhosos que estavam ali, cheios de orgulho, entregando o seu dinheiro. Enquanto a moedinha da viúva pobre, você vai colocar delicadamente dentro do potinho. Mostrando para as crianças que aquela viúva tinha pouco, mas deu tudo o que tinha. Para a dinâmica de hoje, nós preparamos duas sacolinhas. Mas pode ser caixa, latinha, como você preferir. Aqui nós temos o euzito e o nószito. Olha só, gente. São dois meninos. Um bondoso e outro orgulhoso. Então, aqui você vai preparar algumas situações. Que, na verdade, o manual já mostra para você alguns exemplos. Estão aqui. Usa sempre as palavras, por favor, com licença e obrigado. Quem vocês acham que é? Ah, claro aqui, né? É o nozito. E esse daqui? O baú de brinquedos dele está transbordando. Mas ele fez pirraça querendo um brinquedo novo. Ah, tá fácil de adivinhar, não tá? Então, é o euzito. E aí, você vai falando várias situações e pedindo para as crianças adivinharem. Ou melhor, darem a sua sugestão de qual que é. Se é o euzito, se é o nozito. Depois que você fizer toda a dinâmica, você vai mostrar para eles que aqui, ó. Dentro do euzito, o que que tem? Orgulho, por isso que ele é assim. E dentro do nozito, o que que tem? Jesus. Mostrar para as crianças, tem Jesus no coração. Pensa no próximo, tem um coração grato. E para fechar, ficou faltando a nossa caixinha aqui do amor. E hoje, aqui dentro, nós temos duas sugestões. O potinho do agradecimento e um cofrinho, sou grato. No potinho do agradecimento, você vai incentivar as crianças a estarem colocando dentro dele, todos os dias, um motivo para agradecer. Lembre-se que são crianças, então melhor que seja um material que não quebre. E o cofrinho, você vai incentivar as crianças a estarem guardando um dinheirinho para comprar um presentinho, uma lembrancinha para aquela pessoa, para quem ela tem gratidão. Chegamos ao quinto dia e vamos ver qual o sentimento de hoje? Hoje nós vamos falar sobre bondade. E vamos mostrar para as crianças, através de testemunho real sobre bondade. Convide alguém para estar junto com as crianças, que tem algum testemunho bonito para falar para elas. Ou até mesmo, você pode escolher alguma reportagem, alguma coisa que aconteceu, de preferência que envolva crianças, para também estar falando sobre a bondade. Depois dessa dinâmica com as crianças, desses testemunhos, nós vamos para a nossa Bíblia. E vamos ver qual o verso de hoje? Muito bem. Agora que já falamos o verso, você vai fazer uma dinâmica com as crianças. Já que a Bíblia conta de várias pessoas, vários personagens que foram bondosos, além de Jesus, é claro. Então você convida algumas pessoas caracterizadas dos personagens e ela vai contar o que ela fez, qual foi o ato de bondade dela e as crianças vão tentar adivinhar qual é o personagem. Depois disso, você vai contar a história dos cinco pães e dois peixinhos. Do menino que foi bondoso, que repartiu o seu lanchinho. Aqui eu tenho um material muito legal, que geralmente as crianças gostam muito. Um material fácil de fazer, todo confeccionado em EVA e você também pode fazer aí na sua igreja. Então aqui eu tenho cinco pães e dois peixinhos. E na hora do milagre, você vira a cesta e olha o que acontece. Muito legal, né? As crianças vão amar. O objetivo de hoje é mostrar para as crianças que através do amor de Deus, a bondade transborda em nós. Vamos para mais uma experiência que as crianças vão amar. Aqui eu tenho um copo com água e detergente. Você coloca aqui com um canudo, você vai soprar e mostrar para as crianças o que acontece. Olha só. Viram só? O amor de Deus transbordando através de nós. E claro, a gente não pode esquecer da caixa do amor. Vamos ver o que tem dentro dela no dia de hoje? Olha só, nossa caixa está vazia. Será por que a nossa caixa do amor hoje está vazia? Ah, não foi porque eu esqueci de colocar alguma coisa aqui dentro, não. A caixa do amor esse dia vai estar vazia para as crianças entenderem que elas precisam colocar em prática essa bondade que transborda em nós através do amor de Deus. Você pode deixar a caixa vazia ou colocar uma sacolinha dentro dela. Vai ser a sacolinha do amor. Essa daqui eu comprei pronta, mas você pode confeccionar a sua sacolinha. E aí qual é a ideia? Com a caixa vazia ou com a sacolinha é que as crianças tragam para a igreja alimentos, roupas, brinquedos, alguma coisa para compartilhar com o próximo. E no sexto dia nós vamos falar sobre a confiança. E para a confiança nós vamos fazer uma dinâmica já bem conhecida, mas é bem legal, as crianças gostam bastante, para ensiná-las sobre como é importante confiar nas pessoas certas e principalmente em Jesus. Aqui nós vamos usar uma venda, vamos vendar os olhos de alguma criança e ela vai passar ali para os obstáculos. Mas antes a gente vai convidar um amigo, uma criança que ela confie para direcioná-la até chegar no final. Depois nós vamos abrir a nossa Bíblia e ler o verso do dia. Depois de falar o verso com as crianças, vocês vão ler o relato que está lá em Mateus 27, que conta a história da morte de Jesus. Depois de ler, você vai fazer mais uma dinâmica com as crianças. Eu tenho aqui duas sacolinhas, uma de respostas e outra de perguntas. E dentro delas, claro, vão ter respostas e perguntas que as crianças, você vai distribuir entre as crianças e vai formar dois times. O de respostas e o de perguntas e elas vão ter que achar qual é a resposta certa para a pergunta que está sendo feita ali. É uma forma de revisar a história. Para fixar essa história, você vai brincar com as crianças de cabo de guerra. Na verdade, você vai escolher uma criança pequena que vai representar cada um de nós, uma maior que vai representar a tentação. E elas vão começar a brincar. Claro que a maior vai puxar a menor. Mas aí você vai escolher um adulto bem forte para ajudar aquela criança pequena. E aí, adivinha quem vai ganhar? Então vai representar, esse adulto vai representar Jesus. Que com Jesus a gente vence qualquer tentação. Concluindo o sexto dia, vamos para a nossa caixa do amor. E hoje a nossa caixa traz um certificado de boas escolhas. Essa arte também estará à disposição de vocês, para vocês imprimirem, colocarem o nome de cada criança, data e tudo mais. Chegamos no sétimo dia. E o sentimento de hoje é a perseverança. No dia de hoje, pergunte para as crianças o que elas já começaram a fazer e desistiram porque era difícil. Ler um livro, praticar algum esporte, tocar algum instrumento e veja qual é a reação delas, converse, explique a importância da perseverança. Depois disso, faça uma dinâmica bem interessante com ela. Desafie as crianças a fazerem um nó com uma mão só. E aí, você consegue? E aí, eu consegui? E você conseguiu fazer o nó com uma mão só? As crianças vão amar esse desafio. Ah, você também pode aproveitar esse momento para falar para as crianças da perseverança das formigas. Aqui, eu tenho uma impressão de formiga ou um bichinho aqui que você pode estar usando para isso. Leve também reportagens, imagens, documentários sobre formigas e você vai conseguir mostrar para elas como são perseverantes as nossas formiguinhas. Depois dessa dinâmica tão divertida, vamos ao verso do dia. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11, 25 Jesus é esse mundo e foi muito perseverante. Lutou, teve desafios, mas o maior deles foi, com certeza, a sua morte na cruz para nos salvar. Jesus morreu, mas não está morto. Ele vive. E é isso que a gente vai apresentar para as crianças. Vamos falar para elas que, depois de sua ressurreição, Jesus encontrou com algumas pessoas. E vamos fazer isso através de uma brincadeira bem conhecida. Vamos brincar de amarelinha. Essa brincadeira vai funcionar assim. As crianças vão jogar e cada vez que elas jogarem um número, elas vão descobrir quem foi que Jesus encontrou antes de ir para o céu. Cada criança vai jogando no número até chegar aqui no céu e contar toda essa história. E agora, vamos ver o que tem na caixa do amor para as crianças fazerem no dia de hoje. O dia foi muito especial e a atividade também vai ser muito especial. As crianças vão preparar um móbile. Olha que lindo! Esse móbile vai ser preparado junto com vocês. Claro que você já vai deixar aí algumas coisas prontas. Também vamos disponibilizar essa arte para vocês. Mas vocês podem fazer de outros materiais, do que quiserem, tá bom? Essa arte mostra Jesus a caminho do céu. Jesus vivo está. Então, é só pegar aqui e puxar. Olha só que legal! As crianças com certeza vão gostar muito. E chegamos ao nosso último dia. Nesse dia, nós vamos reforçar as crianças todos os sentimentos que falamos durante toda essa semana. Lembrar as crianças da importância de controlar as nossas emoções. E falaremos sobre a esperança. Nesse dia, a nossa dinâmica vai ser também muito especial. Vamos pedir para que as crianças desenhem, façam um desenho ali na hora, sobre o que elas entendem sobre esperança. Olha que lindo esse desenho! Através dos desenhos das crianças, você vai poder conversar com elas e contar qual é a nossa maior esperança através da nossa história bíblica de hoje. Antes, vamos ao nosso verso? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, vocês estejam também. João 14, 2, 3. Para contar a história da conversa de Jesus com seus discípulos, você vai precisar de Jesus, os discípulos e um anjo. Pode ser bonequinhos como esse daqui, mas você pode usar qualquer outro material, como copos, taças e fazer com que eles sejam os personagens. As crianças também gostam de histórias com materiais assim. Vamos ensinar as crianças que é preciso aceitar Jesus e com ele, com a ajuda dele, vencer o mal. Vamos mostrar para as crianças algumas imagens, como olho, boca, as mãos e até o nosso cérebro. E pergunte para elas como podemos usá-los para fazer coisas que desagradam a Deus. Ouça as respostas das crianças e converse com elas como podemos fazer para se livrar dessas coisas que fazemos que desagradam a nosso Senhor. Explique para as crianças que Jesus quer transformar as nossas vidas, mas que primeiro nós precisamos permitir. Ele quer nos limpar de todo o mal. Vamos conhecer o que tem aqui na nossa última caixa do amor. A caixa de hoje está recheada. Olha quanta coisa! Nós temos aqui o exemplo de vários tipos de convite. E aí você pode usar até convites que de repente você tem guardado aí na sua casa. Convite de casamento, de aniversário, de chá de bebê. E vai mostrando para as crianças e comentando sobre cada um deles. Mas de repente você acha um convite muito especial. E ao abrir esse convite para mostrar para as crianças. Olha só o que tem escrito nele. Em breve quero levar você para morar comigo para sempre. Você aceita? Assinado, amigo Jesus. Olha que convite mais especial. Depois desse convite aqui, faça também outros convites para as crianças. As convide para os eventos da igreja, para a escola sabatina, para os aventureiros, para as classes bíblicas. Não esqueça que o seu trabalho na Semana Santa não acaba no último dia. Esteja com essas crianças, acompanhe principalmente aquelas visitas. Lembra que lá no começo você fez a ficha delas, tem o telefone, o nome dos pais. Continue esse trabalho com essas crianças. É muito importante que você faça essa Semana Santa que está tão especial, tão bonita, está simples de fazer. Então, agora é com vocês. Todos os links do material apresentado aqui estarão na descrição do vídeo, inclusive a música tema. Então, fique de olho. É só clicar e uma ótima Semana Santa. Antes de terminar, vamos orar? Querido e bondoso Pai que estás no céu, estamos aqui nos colocando à Tua disposição. Capacite-nos para fazer essa Semana Santa e abençoa também, Senhor. Prepara as crianças que devem participar dela e as suas famílias também. Que a gente possa ser um instrumento em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Então, uma Semana Santa abençoada para vocês. Tchau!